E aí, pessoal? Os nomes são todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, o cantor Maurílio é diagnosticado com lesão renal e segue com ventilação mecânica após três paradas cardíacas. Olha só, infelizmente, essa notícia chegou para a gente hoje de manhã. Estamos aqui passando para todos com exclusividade do nosso canal, tá bom? Antes de mais nada, de todos os detalhes, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like. Eu sou Washington Lisboa e vou conduzir essa notícia para vocês até o final. Olha só, o cantor sertanejo Maurílio, que faz dupla com Luísa, permanece sob acompanhamento médico. O artista foi internado no Hospital Jardim América nessa semana, depois de ser vítima de três paradas cardíacas. Vejam só, pessoal, como essa notícia é impactante e causou um grande alvoroço no mundo sertanejo. Na última quarta-feira, a unidade de saúde responsável pelos cuidados de Maurílio emitiu um comunicado informando o estado de saúde do famoso. Segundo o documento, o artista sofreu tromboembolismo pulmonar. Nessa quinta-feira, o hospital se manifestou mais uma vez para atualizar o quadro de Maurílio, que de acordo com o novo documento emitido pela unidade de saúde de Goiânia, o sertanejo sofreu lesão renal. O hospital ainda informou que Maurílio deverá ser submetido à terapia de hemodiálise. A unidade de saúde também disse que foram identificados trombos no sistema venoso da perna direita, o que já era esperado, considerando o quadro do cantor. Em um boletim anterior, foi informado pelo hospital que Maurílio estava sendo submetido à ventilação mecânica e que não havia previsão de alta para o famoso. O artista passou mal enquanto se apresentava na gravação de um DVD com a sua parceira de trabalho. De acordo com Mariane MC Goiân, cunhada de Luisa, Maurílio ficou inconsciente e precisou ser socorrido às pressas para o hospital, de onde vem recebendo cuidados médicos desde então. Novas informações sobre o famoso podem ser divulgadas a qualquer momento. Os fãs iniciaram correntes de orações pela recuperação de Maurílio, após o pedido ser feito pela sua companheira de palco, que se manifestou nas redes sociais, deixando assim os fãs muito emocionados com tudo que vem acontecendo com a dupla. Olha só, os shows foram cancelados nesse momento e a dupla não irá se apresentar em nenhum local, inclusive a Luisa sozinha. Vejam só, pessoal, se você curtiu a informação, deixa o seu like, deixa aí também a sua mensagem de apoio, amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.